Fala galera, e aí tranquilito? Aí galera, vamos lá, já vou começar aqui na próxima gameplay dos Paranel E da Porrada Aumentando força, né? Porque eu vou pegar a paradinha do dragão lá, pede 20 de força, velho A arma que eu vou fazer com a alma do Iron Goalie Então já vou dar uma adiantada aqui, aproveitar que eu tenho essas pessoas aqui Tô com a voz meia rouca hoje, mas é porque casamento, o colega meu aqui, rapaz O bagulho ficou louco lá, meu irmão E daqui a pouco eu tenho que voltar lá pro sítio, o bagulho vai ficar louco de novo Aí eu vou fazer esse vídeo aqui, vou deixar enviando pra galera aí, beleza? Vamos ver se esse domingo aqui eu ainda consigo postar esse vídeo de Dark Souls aí pra nós aí Eu vou lá atrás do Slave, galera, porque... Eu... Beleza, eu vou fazer, com certeza eu vou fazer a arma mesmo Com a alma do Iron Goalie Só que eu não vou desistir da minha Caestos não Eu vou lá pegar o Slave também pra deixar ela mais 5 aí Beleza? Então, vambora lá, voltar no Asilo aí, né? Pra correr atrás do Slave aí, matar aquele saco de bosta, tá lá de novo Tô com o bicho chato, mano Puta que pariu, velho E tava querendo, galera, passar pra galera aí Realmente, galera, eu tô mesmo assim muito afim De fazer essas gameplays aqui em co-op com a galera Eu vou tá olhando, eu tô olhando um jeito aqui Eu vou ver se eu consigo fazer aqui Realmente eu vou fazer o teste, eu tô querendo mesmo Começar a jogar junto com a galera Não ficar jogando só sozinho mais, entendeu? Eu vou fazer um teste aí, galera Essa semana aí eu vou postar o vídeo aí Marcando uma hora aí Pra gente tentar fazer uma parada aí, beleza? No Dark Souls, um co-opzinho aí Pra ver como é que fica Aí, independente das partes que eu for passar Em vez de eu ficar passando Matando cada boss e postando o vídeo Eu pego a edição da gameplay que a gente fez Edito ela E vou postando os bosses assim Cada dia um boss que a gente fez junto aí Beleza? Então pelo menos uma vez por semana Eu vou tentar fazer esse co-op E ver se eu consigo aí Tranquilo? Então vamos ver como é que vai ficar o bagulho aí Vai depender do teste E do que vocês falarem Se ficou bom, se não ficou Se não ficou Vão tempo assim É esse que eu arrumo a internet No início do ano que vem Vai chegar a internet boa pra caramba Que demora, né, velho? Mas é foda fazer o quê? É, galera Eu morri pro saco de bosta Então é o meu perfect dele, mano Eu fui Eu fiquei de longe Eu medi a distância errada Eu fui tomar pinga E tomei a explosão Aí fudeu o bagulho todo A Pale White já tava me sugando Eu já E eu morri uma outra vez pra ele aqui, galera Só que a outra vez que eu morri Eu não Eu não tava gravando, não Eu deixei ele me matar Esqueci de apertar o botão Pra gravar do teclado aqui Eu deixei ele me matar Mas aquela ali foi morte matada mesmo Só que eu acabei perdendo minha Eu fui burro Deixei ele me matar E acabei perdendo a minha zoomante aqui Que eu tinha na barra Então já já me fudi Já que você filha da puta Desse boss aqui, mano Olha Que isso? Quebrou a pilastra E me empurrou ainda Deixa eu correr atrás dele aqui Que de vez em quando Essa explosão atrás dele Não pega, velho? Mas tem hora que você vai entender Essa cor desse boss Vem cá o saco de merda Puta que pariu Pelo que eu tô vendo aqui Eu vou dar uma brincada aqui Vai demorar um pouquinho, galera Mas Voltando ao assunto aí A internet é o seguinte Eu tenho a internet aqui Que eu posso assinar Que ela chega até 10 megas Só que Oscila demais Ela é 10 megas E 1 megas de upload Só que só depois de meia-noite Então eu não vou pagar uma internet De 10 megas Sendo que eu não vou poder Fazer uma live na hora que eu quiser Por exemplo Domingo Agora a hora que eu tô gravando o vídeo Eu fiz o teste aqui Deu 15 de upload Não presta O que que eu entendo? O que que adianta a internet Que de 10 megas Que só dá 1 megas de upload Depois de meia-noite Não compensa, entendeu? Eu vou gastar dinheiro Então é por isso que eu tô com agora Com a de 1 megas Que essa aqui Pelo menos de 1 megas Ela Na qualquer hora que eu entro aqui Ela dá 33 de upload Por aí Então Pra mim Ela tá sendo mais internet Do que a outra Eu tirava proveito Da outra internet Com o megas de upload Que eu enviava os vídeos De uma madrugada E deixava programado Enviava bem mais rápido Então eu tô tendo dificuldade Só pra enviar os vídeos Mas pra jogar online Tá outra ideia Bem melhor Muito melhor mesmo O ping tá Super baixo Então por incrível que pareça 1 megas de internet Presta mais Me corresponde Até mais do que a de 10 megas Dentro do que eu quero fazer Claro Então é foda Mas vamos tentar Vamos fazer Vamos ver o que dá pra fazer Mas eu quero Divertir com a galera Eu já tô Dando pala aqui Já Sério mesmo galera Não tô assim Eu tô sentado meio desanimado De fazer gameplay Sozinho Eu quero trocar ideia Com a galera Chamar a galera A pessoa que Sempre a pessoa Que for fazer o copy Comigo Eu quero colocar ela No chat Comigo Trocando ideia No skype Ou no ts Onde eu tiver Pra ficar um trem Bacana mesmo O bicho já tá morrendo Já Deixa eu tomar Pinga aqui Pra garantir Eu achei que ia demorar Mas eu tô Também Eu tô meio Espetinha Morreu Barriga de bosta Esse bicho é paia Esse bicho é paia O bom é o slave Que ele Que ele dá pra mim Aqui ó Me dá o slave aí Slave Eu ganhei o mainity O slave E ganhei o ossinho De gruja ainda De brinde Mas não tem muito segredo não Se ele ficar pulando ali A gente se trava Ele naquele negócio ali Ele fica fácil O problema é quando Ele fica batendo Na parede Igual uma bicha O tempo todo Eu fico enjoado Eu vou pegar O Eita Faiou Faiou Vou aproveitar Pra dar porrada Eita porra Aí Pega o cara Aleijou as bolas Dele Tomou um de gruja Aí O cara Tá com medo Meu irmão Que isso Pronto Aquela hora Que estourou Que estourou Uma bolinha Agora estourou A outra Vou pegar Bonequinha Aqui né Porque É A gente vai pra Painted Aí também Dá uma brincada Lá Encheu o saco Daqueles bichos Esquisitos Já vou usar Eu vou usar o ossinho Aqui galera Vou retornar Pro bonfire Aqui Beleza Aí Aê Aê Vou Deixa eu matar Esses bichinhos Esses bichinhos Agora que Vai ficar Mais a fazer Na hora Aqui mesmo Aqui O que eu vou fazer Aqui galera Eu já vou voltar Lá pra Firelink Vou fechar O vídeo Lá mesmo Aí vou ver Aqui O que que eu faço Eu não sei Quanto que pede De destreza Se pede De destreza Aquela arma Eu nem olho Aqui Eu vou até Dar uma olhada Depois aqui Porque eu tô Querendo Buscar ela Só que eu preciso De correr Atrás das Dragon Scales Eu acho Que eu vou Lá Em Pet Of Dragon Lá na puta Que pariu Lá embaixo Lá pra Acher Essas Escamas Do dragão Então galera É isso Aí Conto Com o like Da galera Pra estar ajudando O vídeo Divulgar Ao canal Tudo de bom Pra todo mundo Se possível Favorito Se não for inscrito Do canal Se inscreva Ok Então beleza Valeu Apoio E galera E opinia Dá o palpite Pra ajudar Tudo de bom Pra todo mundo Valeu Vou lá Tomar um